Hoje, recebemos um flagrante assustador. Luanda, né? Luanda. Uma criança de 8 anos foi atropelada, observem vocês, quando voltava da escola. A boa notícia é que os ferimentos não foram graves. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Aliás, Lúcio, estamos começando o programa aqui já com dois acidentes, hein? Exatamente, Paulo. Pois é, a situação complicada. Essa criança de 8 anos voltava com a irmã mais velha pra casa no momento em que ela é atropelada por esse carro. Se for de cá, olha só a situação. Então, essa criança é atropelada ali no meio da rua, situação complicada. Mas o detalhe, viu, Paulo? A polícia não foi acionada e a mãe dessa criança disse à nossa equipe de reportagem que essa criança de 8 anos, então, sofreu apenas ferimentos leves, algumas escoriações no braço e depois foi até o hospital e tá tudo certo. E a notícia boa também, além dela estar muito bem, é que a condutora deste carro parou e prestou socorro. Deu tudo certo, Paulo. Qualquer um pode se envolver em um acidente. O detalhe é parar e ajudar a vítima, não é? Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, não atire a primeira pedra. Não atire a primeira pedra. Eu já me envolvi em acidente, nunca atropelei ninguém. Graças a Deus, nunca atropelei. Mas não posso dizer que nunca vai acontecer comigo. Não posso. Claro que a gente tem que ter a atenção redobrada e fazer como a mulher fez. Parar. Você tem que parar. Se você não para, o simples fato de não parar, você já comete um crime.